Meus amigos e queridos patriotas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos uma notícia de extrema importância que pode definir os rumos do Brasil. O aviso final que vem dos Estados Unidos é contundente e coloca o futuro do nosso país em jogo. As implicações dessa mensagem são profundas e precisam ser compreendidas por todos nós. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. É o seguinte, Ítalo, tem duas frentes. Uma das frentes a gente vai procurar elucidar melhor como aconteceu a cooperação entre o governo americano e o TSE e o STF. Existe um pedido de informações feita pelo Comitê Judiciário para o FBI e para o Departamento de Estado a respeito das comunicações entre o TSE e o governo americano, porque há uma suspeita muito forte de que o TSE tenha recrutado a ajuda do governo americano de forma, através de algum caminho oficial. Então, a gente precisa elucidar isso, porque obviamente isso é um problema muito sério para a gente no Brasil. E uma vez que a gente elucide isso, a gente também neutraliza um pouco esse meio de ação especificamente por parte deles. Um segundo braço de ação especificamente dentro dos Estados Unidos, uma vez que a gente já tem a formalização e a documentação das violações do Brasil através da audiência, o que precisa acontecer é que o Congresso dos Estados Unidos precisa fazer um US Congressional Inquiry, que é uma requisição de informações, uma inquirição às autoridades brasileiras que foram acusadas a respeito daquelas alegações que foram feitas. Então, olha, essas pessoas aqui estão alegando que houve violações. Vai ser dada a oportunidade do Alexandre de Moraes de responder a respeito dessas violações. Pelo que eu sei, também serão copiados nessa inquirição o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente do STF Luiz Roberto Barroso e a nova presidente do TSE, a Carmen Lúcia. Essa é uma espécie de aviso final ao Brasil, porque possivelmente nesse pedido de inquirição está escrito que está havendo a produção, já está havendo a produção de legislação a respeito do Brasil. Essa legislação já existe, já está em curso, essa produção de legislação. Então, no final das contas, o que o nosso congresso vai ter que se perguntar, o que o nosso TSE vai ter que se perguntar, o que os donos do poder vão ter que se perguntar é até onde a gente quer ir para bancar essa insanidade? Nós realmente estamos dispostos a enfrentar sanções, porque as sanções não são restritas ao Alexandre. Todos os agentes públicos que participaram disso de uma forma ou de outra estão sujeitos a essas sanções. Uma vez que o governo brasileiro responda ou não, e ele vai ter um prazo, eu acho curioso que vai ser a primeira vez que alguém vai dar ao Alexandre de Moraes um prazo para ele dar explicações, não deixa de ser uma coisa maravilhosamente irônica. Uma vez que o Alexandre de Moraes, mais especificamente, ou outro agente do governo brasileiro responda ou não as indagações feitas, fica aberto o caminho para a produção da legislação. E a legislação, nesse momento, até onde eu sei o que minhas fontes informam, é que está sendo feita uma grande coligação para esse ser um projeto que conte com apoio amplo dos republicanos e talvez até de alguns democratas, para que seja construída uma maioria para aprovação desse projeto. Certamente não vai ser algo que vai acontecer nessa legislatura, mas é uma coisa que fica muito possível de ser construída na próxima legislatura. A gente está sempre dependendo do resultado eleitoral dos Estados Unidos. Então, se os republicanos perderem, porventura, a maioria na casa, isso dificulta. A gente vai ter que trabalhar essa legislação pelo Senado. Se os republicanos conseguirem ganhar a presidência, o próprio presidente já tem instrumentos imediatos que ele pode utilizar, mas é importante que ele haja com o respaldo do Congresso. Então, você tem alguns caminhos que vão depender do resultado eleitoral dos Estados Unidos. E uma terceira frente, você não me perguntou, mas eu vou te falar, é que a gente faça um caminho parecido dentro da Europa também. Eu já tive conversas com o pessoal do Chega, em Portugal, em terra do nosso querido Seu Sepúlveda e minha também, porque eu também sou português. Nós estamos começando conversas na Espanha, começando conversas na Itália e depois até no próprio parlamento europeu, agora com essa vitória significativa da direita nas eleições europeias. É importante que as pessoas entendam que isso não é uma... isso não vai ser a salvação do Brasil. Isso é simplesmente você restringir os instrumentos do adversário, que foram utilizados contra nós e permitir que as instituições brasileiras tenham força para agir e restaurar as liberdades. Mas nada disso vai acontecer se não for por fruto do nosso próprio povo. Então, o povo brasileiro precisa tomar as rédeas do seu destino. As pessoas muitas vezes têm uma visão muito imediatista. Ah, manifestação na rua não ajuda em nada. Ah, não ajuda nada o povo para a rua. Não ajuda nada o povo para a rua. Nós fomos para as ruas quantas vezes durante o governo Bolsonaro e não adiantou nada. Ora, eu digo para essas pessoas, o avanço da esquerda e dos instrumentos de controle deles só não foi maior porque o povo foi à rua. Porque se o povo não tivesse ido às ruas, a situação teria sido muito pior. E, além disso, o povo foi às ruas e deu o respaldo para que o líder daquele momento agisse, no caso o presidente Bolsonaro. É que ele optou por não agir. Mas o respaldo popular houve. E o presidente tinha respaldo popular para agir. E agir, que eu falo aqui, não é golpe, não é nada disso. É agir para preservar as instituições, o funcionamento normal das instituições. Então, o que quer que seja feito, o pessoal tem que parar de esperar um salvador da pátria. As pessoas precisam se preparar, estudar. Muito palpiteiro de internet. O Twitter deu muita voz às pessoas e é importante que existe uma sabedoria coletiva popular, mas ela é tão boa quanto a formação e o estudo que essa população tiver. Então, não. Não vai ser que ouvir Beethoven vá necessariamente te fazer melhor para combater a esquerda. Embora faça, porque no momento onde você começa a ter a distinção do absoluto, do que é o belo, do que é o perfeito e começar a notar a diferença entre o Beethoven e uma música da Anitta, esse é um passo importante na sua formação, quando você entender que existem absolutos. Não é simplesmente uma questão de opinião e moda. A Anitta não é, em nenhuma esfera, de nenhuma forma, melhor do que o Beethoven. Mas existe também a necessidade da formação intelectual das pessoas para que elas saibam o que fazer. Eu tenho muita preocupação de uma população que caiu na história do 8 de janeiro. Muita gente apoiou aquela coisa. Eu tenho muita preocupação na forma como a população, muitas vezes, pessoas de direitas, etc, etc, buscam o Bolsonaro como se ele fosse um salvador da pátria e não como um ser humano comum. Eu tenho muita preocupação com essa... as pessoas que não aceitam sequer críticas a figuras de direita. Eu tenho muita preocupação com as pessoas que acham que a solução para a bandidagem é sair matando todos os bandidos. Eu tenho muita preocupação com a população que aplaudiu as coisas que aconteceu na Lava Jato, a violação do devido processo legal, simplesmente porque aquilo era perseguição política. Então, assim, eu tenho preocupação com as pessoas que acham que você consegue a manutenção da sociedade simplesmente através da vitória das eleições presidenciais. Eu tenho preocupação com isso. Então, a população precisa tomar as rédeas do seu destino nas suas mãos e tomar a rédea do destino nas suas mãos o tanto quanto é possível, porque o destino sempre depende de Deus. No final, nós seres humanos controlamos muito pouca coisa, mas o que nós conseguimos, um pouquinho da humanidade que a gente consegue controlar para evitar que o mal aconteça, a gente consegue com formação, com conhecimento e construção de virtudes.